Galera, esse vídeo é pra quem tá aprendendo a pilotar, então o conteúdo de hoje vai ser um pouquinho diferente do que eu costumo trazer aqui pra vocês. Então, pra quem não sabe pilotar, quem nunca andou de moto, fica nesse vídeo. Eu vou começar te apresentando os comandos da moto. Tá vendo aqui, ó, farol alto, farol baixo, aqui a buzina, aqui é o indicador de seto, ó, pra direita, pra esquerda, pra desacionar ele é só apertar pra dentro que ele desaciona. Aqui fica a embreagem, tá vendo a embreagem da moto fica do lado esquerdo. Aqui, nós temos o acelerador da moto, lado direito, temos o freio da frente, e aqui, ó, é o botão de partida da moto. Aqui do lado esquerdo é onde fica o pedal pra você passar a marcha, já do lado direito é o pedal de freio. Essa moto aqui tem cinco marchas, ela tem até a marcação aqui, tá vendo? Primeira, neutro, segunda, terceira, quarta e quinta. Eu vou mostrar pra vocês agora como que isso aqui funciona. Essa marcha aqui funciona da seguinte forma, antes de te falar, eu vou te explicar uma coisa, eu deixei a moto aqui no cavalete central e deixei ela ligada. Essa marcha não é automática, conforme eu mostrei pra vocês, ela tem embreagem. Só que eu deixando ela aqui no alto, eu consigo passar ela aqui no tempo, é só pra poder ilustrar melhor pra vocês. A marcha aqui funciona da seguinte forma, ó, primeira pra baixo, tá vendo? Aí segunda pra cima, terceira pra cima, quarta pra cima e quinta pra cima, tá vendo? Aí você quer reduzir a marcha, aí você volta tudo pra baixo, ó, vamos de quarta, terceira, tá vendo? Segunda, primeira marcha. O neutro dessa moto é muito simples, botou tudo aqui pra primeira, dá só um toquinho pra cima, ó, já tá no neutro. Tá vendo? Vou botar em marcha de novo, ó, primeira. Aí agora eu vou botar no neutro, só dá um toquinho pra cima, ó, que aí ela vai ficar entre a primeira e a segunda. Eu vou te ensinar outra forma de colocar a moto no neutro também, porque muitas vezes a gente tenta colocar no neutro e acaba entrando na segunda. Vamos supor que tá de primeira, vamos supor que eu tentei aqui colocar no neutro e não foi, aí foi direto pra segunda marcha. Aí o que que você faz? É só dar um toquinho pra baixo, não muito forte. Aí o que acontece? Ela já entra no neutro. Então, se ela tá lá de primeira, dá um toquinho pra cima e ela passou a segunda, dá um toquinho pra baixo bem de leve, que ela entra no neutro também. Agora que você já aprendeu os comandos, eu vou ensinar você a sair com ela. Mas antes, você coloca o guidão retinho assim, ó, tá vendo? E alinha os retrovisores, ó, pra você poder ver tudo ali atrás. Agora a gente vai sair com a moto. Antes de sair aqui com a moto, eu vou te ensinar outra coisa pra você não ficar perdido depois. Por exemplo, liguei a chave aqui, ó, viu que a moto não tá no neutro. Aí se você ficar tentando colocar aqui no neutro com a moto desligada, às vezes você não consegue, você não consegue passar a marcha. Aí o macete é isso aqui, você dá uma balançada nela, entendeu? Pra dar uma girada ali na corrente, aí vai pegar o pião e vai fazer o motor dar uma giradinha. E você consegue colocar no neutro, quer ver, ó, vou dar uma mexida nela, ó, aí entra o neutro, tá vendo? Então, se você tentou botar no neutro aqui, porque geralmente, às vezes entra, quer ver, ó, vou tentar botar aqui sem mexer ela, ó. Ela entra no neutro. Mas se você tiver dificuldade, é só você dar uma balançadinha na moto, que aí entra o neutro. Vamos lá, vamos sair com a moto, então. Vou ligar ela aqui, moto no neutro, você observa se tá no neutro, se não tiver, você coloca. Agora eu vou acionar aqui, moto já tá ligada. Agora só quem tá aprendendo, geralmente fica muito nervoso. O que mais atrapalha alguém aprender a andar de moto ou de carro é o nervosismo. Então, se você não tiver uma pessoa com paciência pra te ensinar, é a pior coisa que tem. Então, tenta controlar o nervosismo e vamos sair com a moto. Não é difícil, galera, não é difícil mesmo. Agora, nós temos que acionar aqui a embreagem, tá vendo? Deixa eu ver se tá pegando bem ali, ó. Acionou a embreagem toda. É só apertar pra baixo, que vai entrar a primeira, ó. Tá vendo, ó? Olha lá, ó. Vou botar aqui no neutro de novo, ó. Aí vou apertar pra baixo. Primeira marcha. Galera, pra sair com a moto, você não precisa acelerar. Não precisa mesmo. Você vai encontrar aqui o ponto da embreagem, tá vendo? A minha moto tá regulada pra meia embreagem. Ó. Meia embreagem que eu falo, galera, é porque a minha moto eu deixo ela regular aqui pra sair sempre na meia embreagem mesmo. Tá vendo, ó. Tem gente que gosta de botar ela lá em cima, um pouquinho mais curta. A minha tá na meia. Olha só, pra você sair com a moto, é só você fazer isso aqui, ó. Você vai começar a sentir a moto vibrando, ó. Querendo sair. Não precisa acelerar. Olha a minha moto. A minha mão tá aqui, tá vendo? A mão direita, ó. Não precisa acelerar. Ela vai sair, ó. Ó. Pra você ver, ó. Com uma mão só. Ali, a velocidade que ela tá, ó. Soltei a embreagem toda. Tá vendo? Não precisa, galera. Aí o que você faz? Criou confiança? Acelera um pouquinho. Agora, ó. Puxa a embreagem. Puxa uma pra cima. Segunda marcha. Pode soltar a embreagem. Tá vendo aqui? Só no acelerador, ó. Olha lá. 19 km. Aí eu quero passar outra marcha. Olha ali a embreagem. Solta o acelerador. Puxa a embreagem. Puxa uma marcha pra cima. Terceira marcha. Eu vi numa rua ruim aqui, cara. Que a outra rua tá passando o carro demais. Agora, pra reduzir. Pra reduzir, é aquele esquema. Puxa a embreagem. Aperta uma pra baixo. Aí quer reduzir mais uma. Puxa a embreagem. Aperta uma pra baixo. Tá vendo? Agora já tô de primeira marcha. Tô de primeirinha. Vou soltar o acelerador. Vou deixar ela rodar aqui, ó. Tá vendo? Só na aceleração dela, ó. Aí que eu quero parar a moto. O que que eu faço? Puxa a embreagem toda. Aperta o freio. De trás ou da frente. Ou os dois juntos. Tá vendo? Parei a moto. Agora eu vou ensinar pra vocês a como sair com ela acelerando ela. Porque eu provei aqui pra vocês que tem como sair com a moto sem acelerar. Mas eu vou ensinar pra vocês dessa forma também. Porque depois que você aprende, você já sai com a moto acelerando. E eu quero deixar um alerta pra vocês do seguinte. Galera, não adianta. Pra você aprender a pilotar moto ou carro, é prática. Você só tem que pegar a noção dos comandos básicos que eu passei aqui pra você. E praticar. Se você não praticar, você não aprende. Não aprende a pilotar moto. Então, pra você aprender, é só conduzindo. Quanto mais contato você tiver com a moto, mais você aprende. Agora, ó. Eu vou passar uma primeirinha aqui, ó. Puxei a embreagem. Passei a primeira. Ó. Eu posso acelerar o que for, ó. A moto não sai, ó. Ó. Cortei giro na moto. Ela não sai. Por quê? Porque a embreagem corta toda a força que vai do motor pra roda. Entendeu? Ela não deixa ir a força ali pra roda. Então, a moto não anda. Então, por mais que eu acelere aqui, ó. Tá queimando a embreagem. Mas a moto não sai. Tá vendo? Agora, pra sair, você não precisa soltar a embreagem toda. Faz aquele esqueminha que eu ensinei pra vocês. Tá vendo? Solta um pouquinho. Vê que a moto tá querendo sair. Aí dá uma aceleradinha. Tá vendo? Ó. Vou acelerar aqui, ó. Não solta a embreagem toda. Deixa ela aí, ó. Aí você vê que a moto tá na velocidade. Aí você solta a embreagem. Aí você quer mais velocidade. Puxa a embreagem. Segunda. Aí depois, mais velocidade. Embreagem. Terceira. Eu vou parar ela aqui de novo, ó. Vou sair com ela mais uma vez, ó. Botei aqui no neutro. Eu tive que virar a moto aqui ao contrário mais uma vez. Então, vamos lá, ó. Acionei a embreagem. Passei a primeira marcha. Acelera um pouquinho, ó. Tá vendo? Nem acelera um pouquinho. Primeiro você faz isso aqui, ó. Até esqueci. Você espera ela começar a vibrar. Solta a embreagem aqui, ó. Sente que a moto tá querendo sair. Aí você acelera um pouquinho, tá vendo, ó. Aí vai soltando a embreagem devagarzinho, ó. Não solta a embreagem toda, tá vendo, ó. Deixa a moto andar. Aí agora você solta a embreagem. Puxa a embreagem. Puxa uma marcha pra cima. Segunda. A moto pegou velocidade. Embreagem. Embreagem de novo. Terceira. Mais velocidade. Aí quarta. Aí tu quer reduzir? Tu quer parar a moto? Você faz o seguinte. Você tá em quarto. Vou botar uma quinta aqui. Vou mostrar pra vocês, ó. Tô em quinta. Aí eu quero parar a moto de uma vez só. O que que eu faço? Puxa a embreagem. E aperto todas as marchas pra baixo. Tá vendo? Após apertar tudo pra baixo. Para a moto, ó. E coloco no neutro. Tá vendo? Vou sair mais uma vez aqui com ela. Aí vocês tem que praticar muito, galera, ó. Embreagem. Primeira. Ó. Acelera um pouquinho. Vou soltando a embreagem. Ou então faz o que eu falei com vocês, ó. Espera a moto aqui começar a vibrar. Ou simplesmente acelera. E vai soltando a embreagem. Tá vendo? Ó. A moto vai sair. Saiu. Acelera um pouco. Puxa a embreagem. Segunda. Galera. Pena que não dá pra ensinar mais coisa pra vocês aqui. Porque senão o vídeo vai ficar longo. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima.